Daqui a pouco uma matéria sobre a Djori, que comemorou 30 anos. A Djori que é a associação dos jornais do interior, uma solidariedade bonita lá na Assembleia Legislativa, lá em Florianópolis. Os profissionais da Secretaria da Saúde e das Unidades de Saúde e da Família, lá de Tibor, participam no dia 24 de novembro de um curso de sensibilização no atendimento a portadores de DST HIV AIDS. O curso será realizado durante o dia no Auditório Galileu, Galilei, nas dependências da Unicelv. Os SAIS e as Unidades de Saúde da Família serão fechadas para atendimento ao público. Estão fechadas e retornam somente às suas atividades em horário normal, dia 25 de novembro. Segundo, informa, está aí no site da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Indaial. O Adjori comemorou 30 anos de existência. Adjori que é a associação dos jornais do interior, uma solidariedade que aconteceu na Assembleia Legislativa. A Djori de Santa Catarina nasceu em 24 de outubro de 1981. Hoje, passadas três décadas, Adjori de Santa Catarina assena com 164 jornais associados, cuja tiragem somada ultrapassa 480 mil exemplares. Com a certeza de que a história das comunidades catarinenses está escrita nas páginas dos jornais locais, Adjori sempre se preocupou em preservar esse acervo precioso e único. Por isso, estamos aqui, envaidecidos, com o reconhecimento desta Casa ao nosso trabalho e ao trabalho de todos os nossos jornais associados. São eles que levam às comunidades catarinenses o empenho deste Parlamento e de cada um dos senhores deputados para a conquista de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. É por isso também que pedimos licença a esta Casa para fazer o que fizemos a homenagear instituições, autarquias e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado e com isso contribuíram para a evolução de nossos jornais e ajudaram a construir a nossa história e a própria história da imprensa local catarinense. Nos cabe aqui ainda reconhecer o grande avanço registrado pela imprensa interiorana a partir da política de descentralização dos investimentos de mídia do governo estadual. Nossos associados souberam se valer dessa entrada sistemática de recursos para se estruturar, se profissionalizar, reforçar suas redações para prestar um melhor serviço às suas comunidades. É justo e merecido, portanto, agradecer e parabenizar cada um dos nossos associados, razão de ser de nossa associação e prova visível do resultado de todo o nosso esforço. A Adjore de Santa Catarina e seus 164 associados agradecem de coração mais esta honraria concedida pelo Parlamento catarinense. Também gostaríamos de parabenizar e agradecer a contribuição, a parceria e o apoio daqueles a quem singelamente homenageamos hoje. Ao impulsionarem o desenvolvimento do Estado, ao estimularem a formação profissional, ao zelarem pela cidadania e pelo acesso à informação, estão consolidando uma imprensa livre, independente e soberana, vital para a democracia. Muito obrigado. Aplausos 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 A Aplausos 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 A CDL está promovendo o curso de decoração de Natal. O curso municipal natalino vai abranger residências como área externa, comercial, que é a decoração de fachadas e vitrines externas, e empresarial, que é a decoração de fachada externa das empresas. Podem participar do curso os imóveis residenciais, estabelecimentos comerciais e empresas localizadas lá em Daial, onde o responsável pela inscrição é também responsável pela segurança elétrica e estrutural dos ornamentos. Só poderão participar do concurso os imóveis situados em Daial. Previamente inscritos conforme o regulamento, material utilizado na decoração, ficará a cargo de cada participação, o participante com total liberdade de escolha. O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá estar atento ao prazo de inscrição e do início do julgamento. As inscrições serão realizadas de 28 de novembro a 8 de dezembro, na Fundação Indaialense Cultura, e assim como a ficha de inscrição que pode ser encaminhada por e-mail. O julgamento será realizado por três jurados indicados pela comissão organizadora no dia 15 de dezembro. E nós estamos encerrando aqui mais uma edição do JMV Notícias. A gente volta amanhã como é feriado nacional, 15 de novembro, Proclamação da República. A gente volta na quarta-feira com mais uma edição do JMV Notícias. Um forte abraço meu do Ville e desejando a todos um bom feriado e até a próxima quarta-feira. A gente volta na quarta-feira com mais uma edição do Ville e desejando a todos um bom feriado e até a próxima quarta-feira.